Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGames BR 3.0 No vlogzinho de hoje, seguindo na linha dos vilões, eu vou citar meus 5 vilões que eu acho que mereceriam séries ou filmes Se tem série, mereceria filme. Se tem filme, mereceria uma série Todo mundo entendeu? É claro! Então segura aí e bora pra vinheta! Em quinto lugar nessa minha lista de 5 vilões que mereceriam um série ou filme próprio Eu cito Valdemort Aquele que não é citado Aquele você sabe quem do Harry Potter Ele tem uma história que demorou muito nos filmes pra ser contada ponto a ponto Talvez se fizesse uma série baseada nele na Netflix Ou um filme mesmo Lord Valdemort Do zero a morte Traçando o perfil dele, como ele foi parado em Hogwarts Como foi toda a trajetória dele A iniciação dele no mal Então seria muito bacana Reim de história, Lord Valdemort Não sei se já notei Eu não fiquei sabendo ainda, nada de série ou filme sobre ele Seria bem bacana Quarto colocado agora na minha lista Slade Wilson, o Exterminador Seguindo os passos do Deadpool Que é mais um anti-herói Um herói meio trapalhão, bagaceiro e assassino O Slade Wilson, o Exterminador, ele é um pouquinho diferente Ele é um mercenário contratado Ele é praticamente um Batman do mal Só que mata Os espados, a Katana sabe atirar Tem planos mirabolantes Então assim ó Alguma coisa que traga a trajetória dele Ele já apareceu na série do Arrow Na segunda temporada E é um pouquinho na quinta também E na sexta Alguns episódios Mas a segunda foi focada nele como vilão E foi muito boa Melhor de todas as temporadas do Arrow Então se ele é um vilão Ou um personagem central Seria muito bacana Terceiro vilão Ainda na linha DC O Flash Reverso Reverse Flash Ou Zoom Dependendo da versão O Zoom do seriado do Flash E o Flash Reverso Nos quadrinhos são praticamente a mesma pessoa Tem o Zolomon Hunter E tem o Elbert Pond Então se confundem Mas é aquele Flash amarelo Com olhos negros Ele seria bem bacana Por quê? Porque como tem duas origens Os dois não gostam do Flash Os dois voltam no tempo Para provar que são melhores que ele Seria bacana resgatar essa história Talvez os dois O encontro dos dois Formando um só Ou a linha Qual veio primeiro Um antes do outro Então seria bem bacana Até para os fãs Que não acompanham o quadrinho Se situarem Ou o Fawn Ou o Zolomon Hunter Qual dos dois É o mais veloz Anti-Flash Segundo lugar Pessoal Jason Forrest Sempre que tiver lista de vilão Provavelmente ele vai aparecer É um dos meus favoritos Não vou negar Ele já tem Claro Uma série de filmes Mas talvez uma série Explicando Como ele era Antes de morrer Como morreu Como voltou Seria um negócio bem bacana Sabe? Um negócio sinistro Buscando Crystal Lake Fazendo uma trajetória Flashbacks Enfim Como era criança Morreu Voltou E hoje em dia Se está morto ou não Hum é mesmo E o último Até vocês vão achar bem peculiar Saga de Gêmeos O Cavaleiro de Gêmeos Dos Cavaleiros do Zodíaco Além de ser um dos mais poderosos Nivelando com o Shaka Ele tem uma história muito bacana Que existia o Mestre do Santuário Que a princípio Era irmão do Xion de Arias O Saga tomou o lugar dele Matou Ficou lá de Mestre do Santuário Ele teve o Cânon Que foi o irmão dele Que influenciou ele pro mal Depois ele foi derrotado Na Batalha das Doze Casas Então assim Alguma coisa explicando Esse período Treinamento Cavaleiro de Gêmeos E quando ele virou pro mal E assumiu o Santuário De repente um Ova Não precisa ser uma série Talvez um curta Um filme de meia hora Antes explicando Seria bem bacana Certo pessoal Esse foi o meu vlogzinho Dos 5 vilões Que mereceram uma série ou filme Se você gostou Deixa um likezinho Manda nos comentários Se você não gostou Deixa um likezinho Ou um dislike mesmo Mas manda nos comentários Dá aquele feedback positivo e negativo Tem alguma sugestão crítica Manda nos comentários Agradeço pra quem assistiu até aqui Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho